Oi minha gente, Metrópolis de sexta-feira no ar, que bom, a cultura a todo vapor. Boa noite Cunha Júnior. Boa noite Didi, boa noite pra você que está assistindo a gente. E olha, as cidades estão repletas de atrações culturais. Tem mostras de teatro, muitas estreias no cinema, shows, enfim, vamos falar de muitos deles hoje, por aqui. É, tem até torneio de esporte eletrônico. Vem com a gente. Homens corajosos e de grande imaginação, preparados para encarar este jogo até os limites. Osmar Prado ficou 10 anos afastado dos palcos. Agora ele está de volta, na pele de um homem poderoso e muito cruel. Como eu disse, eu sou perverso. Começou a nona mostra internacional de teatro de São Paulo. A programação tem peças, oficinas e conversas. A gente traz os destaques desta edição. Pela primeira vez na história, São Paulo abrigou o Invitational, um dos mais renomados torneios de esportes eletrônicos do mundo. O campeonato contou com 20 equipes de diversos países e teve premiações de até 3 milhões de dólares. Nós estivemos lá. Primeiramente, o Six Invitation é o maior evento do Rainbow Six. Acontece uma vez no ano. E, pô, está acontecendo no Brasil, é algo absurdo. Eu acho que consolida um pouco mais o nosso cenário. Essa é a importância. Ver simplesmente que o Brasil se importa com esportes, que a gente dá vida, que a gente dá a garra, aí te grita. Eu acho que é seguro dizer que os jogadores brasileiros são provavelmente um dos mais passivos. E o grande palco para os finais, não podia deixar de ser em outro lugar, foi aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Dá na pistola, pra tentar garantir... A gente espera isso em um torneio como esse há muito tempo. Nós vemos sempre pela internet, jogos lá fora, e agora nós temos aí a oportunidade de ter aqui no nosso ginásio. Eu nunca imaginei, quando eu era criança, sempre gostei muito de videogame, nunca imaginei que isso poderia tomar uma proporção assim. E é simplesmente maravilhoso. Tem muitos torcedores aqui, muitos fãs, inclusive como dá pra ver na festa. Então eu acho que... Ovedores. Mais antiga, eu já tô sete, oito anos do cenário. O Nesk, que é uma lenda do nosso time também, tá há muito tempo. Então pra gente ver isso acontecer aqui, é muito gratificante. Tem muita gente vindo de longe, tá? Tem gente vindo de Fortaleza, Rio Grande do Norte. Assim, eu paro ali fora pra falar com a galera, é absurdo. A galera conheceu muita gente, tipo assim, conheceu muita gente na internet. E hoje tá tendo a oportunidade de, tipo, conversar com todo mundo, que conheceu online. Tá tendo uma final, um grande final, o maior campeonato do mundo. Inclusive é a segunda vez que é feito fora do Canadá, no Montreal. Cara, é os gringos verem a força que o Brasil tem nos esportes. We see it whenever we have a tournament here, we see it whenever we just introduced an operator last year, Brava, and the passion and the excitement from Brazilian players is just overwhelmingly positive. And that's something that inspires us, that gives us a lot of motivation on the team when we see that. E quiseram os deuses dos esportes eletrônicos, que justo a primeira invitational disputada no Brasil, as duas finalistas fossem equipes brasileiras. A Faze Clan encarou a equipe da W7M e esportes na finalíssima e o resultado definitivo saiu depois de uma partida bem disputada e cheia de viradas. Eles vão pro plant, cadê se não viu e é finalizado! O que a W7M faz nesse jogo? A W7M levou o título e levantou a cobiçada marreta do Sled, mas quem saiu ganhando mesmo foram os fãs brasileiros. Aê, parabéns! E a gente continua no Universo dos Games com uma boa notícia. Essa semana, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o Marco Legal dos Games, que traz resoluções bem importantes para o mercado de games aqui no Brasil. Entre elas, o texto reconhece profissões da área, como artista visual, designer e testador de games. O Marco ainda estabelece a possibilidade desse segmento receber incentivos da lei do audiovisual e da lei Rouanet. Mais do que bom, né? Mais do que na hora. Além de definir que jogos de azar e caça-níqueis não podem ser considerados games. A Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais celebrou a aprovação do Marco. O texto agora vai para a avaliação do plenário do Senado e, depois, se aprovado, segue para a sanção presidencial. Bom, em Metrópolis foi ao teatro, porque Osmar Prado está de volta aos palcos na pele de um psicopata assumidamente canalha mesmo. O Veneno do Teatro é um texto do dramaturgo espanhol Rodolfo Sireira. E a Didi teve o privilégio de ver a peça e conversar, inclusive, com o Osmar Noé, Didi. É, que honra e que artista, né? Tão bom. O Osmar está, assim, uma alegria, está feliz da vida na pele desse excêntrico marquês, um homem que propõe a um ator interpretar a própria morte. É um espetáculo que discute poder, civilidade. Você vai gostar. Osmar Prado volta aos palcos depois de 10 anos para viver um marquês um tanto cruel e excêntrico em O Veneno do Teatro. Eu devo avisá-lo de que a minha peça, estilisticamente falando, é muito diferente daquelas que você costuma fazer. Eu não posso lhe garantir que ela será um grande sucesso. Uma coisa que eu gosto é que, embora ele seja um psicopata, embora ele seja uma pessoa má, ele não é hipócrita. É verdade. Ele assume que ele é um canalha. A cena da morte? Sim! Mas e os outros personagens? Podemos nos virar sem ele. Está bem. Não! A crueldade está implícita. Como ele mesmo diz, é um experimento científico aplicado à técnica do ator. É uma frieza, ele tem uma frieza, ele se utiliza do ator e até sendo ele um ator frustrado, porque, como ele diz, ele escreveu a peça, ele a leu diversas vezes para ele mesmo, mas não foi o suficiente. Eu preciso escutá-la através de sua voz, porque eu não sou ator, você é ator. Isso também lhe causa uma grande inveja. Através de sua voz, você deve dar vida a ela, Gabriel. Tem uma marca, uma assinatura sua, diante dessa sua formação, muito ligada ao teatro e, ao mesmo tempo, ao início da televisão, que era muito próxima ao teatro. Isso te fez um ator diferente, você não acha? Sim, porque quando eu comecei na televisão, era ao vivo. Comecei em 1958, 59, eu fiz Oliver. Era o primeiro protagonista da minha vida, eu tinha uns 12, 13 anos. Eu acho que o advento do videotape prejudicou muito a safra de atores que iniciavam, porque deu uma comodidade do poder parar. E eu comecei em não parar. Eu não podia parar. E isso é bom, essa adrenalina é ótima. É isso que nos impulsiona. Então você põe fogo na casa. Fogo eu? E não adianta ele fugir do país. Mas por quê? Por nada! Eu tenho uma boa atividade física, né? Quer dizer, eu sou corredor, eu sempre mexi com o corpo, né? Como, por exemplo, o velho do rio, eu não poderia ter feito. Eu tive que remar nos rios, eu tive que entrar dentro de água, eu tive que... Enfim, se eu não tenho esse preparo, eu não posso fazer essa peça se eu não tenho preparo físico. O prazo está se esgotando, isso pode ser muito perigoso. O prazo está se esgotando, perigoso, eu não estou entendendo. E como poderia entender se toda vez que tento entrar nos detalhes, você me faz perder a minha linha de graça no círculo com as suas teses acadêmicas? É interessante que ao mesmo tempo você também tenha atuações, me corrija, mais naturalistas. Sem dúvida. Muito naturalistas. Olha, se eu faço uma personagem como o Tião Galinha, de uma ingenuidade total e absoluta, eu não posso falar em polado. Não. Eu tenho que falar como fala o sertanejo. E eu não quero comer o pão de ninguém nessa vida, mas quero ter o direito de ganhar o pão dos meus filhos. O Margarido. O Margarido. O Margarido. Namorando uma mocinha. Namocinha. Eu respondo com a sinceridade, seu Beto. O senhor alguma vez já se apaixonou por alguma mulher? Eu tive colega que disse pra mim, você se mistura muito com o povo. Bem. Como punição. Hoje eu responderia, que bom, né? Que ótimo. Por isso que eu não perco a minha referência. E eu costumo dizer, em todas aquelas tirinhas que perguntam, prato preferido, lugar preferido, ator preferido, eu sempre, na minha vida toda, eu sempre citei dois nomes. E fico até emocionado. Chico Onísio e Osmar Prado. Ele tem aquele frescor dos iniciantes, das pessoas que saem das universidades de jornalismo, cheio de gana, cheio de vontade. Então isso pra mim é um reaprendizado, inclusive, do meu ofício. Mas se isso o deixa feliz, irei interpretar um trecho da sua peça com todo o prazer. Nós somos uma dupla, olhando o olho um no outro. Nós somos dois parceiros, tocando a bola. E toda a equipe gentil. Eu realmente, às vezes, eu digo, será verdade isso que está acontecendo? Eu fico em dúvida. E de todas as convenções sociais, a verdade, Gabriel, é tão preciosa quanto a própria vida. Antes de que eu devo morrer, eu irei matá-lo também. Eu vou sair de todas as forças que me restam. Artisticamente. Perverso. Perverso. Um prazer igual. Um prazer igual. É muito bom quando a gente também se entra em sintonia. É verdade. Entrevistadora e entrevistada. É muito bom. E perfeita sintonia. Isso é sensibilidade. E quem ganha com isso é quem está assistindo. Que legal, hein? Um beijo, Osmar. Agora, cinema. O drama Todos Nós Desconhecidos chega às telonas na próxima quinta-feira. O filme é uma adaptação do romance Strangers, do escritor japonês Taishi Yamada. A história gira em torno do novo relacionamento de Adam com Harry e as histórias do passado de Adam. Ele retorna à casa onde ele viveu na infância e reencontra seus pais. Mas com um detalhe. Os pais de Adam morreram num trágico acidente de carro. E nesses encontros, pais e filho vão ter a oportunidade de falar tudo o que não foi dito. É bom levar o lencinho para o cinema. A gente conversou com o elenco e o diretor do longa. Olá. Oi. Viu que você está olhando para mim na rua. Eu estou assustando que você não está com ninguém. Eu nunca te vejo com ninguém. Oi, Andrew. Oi, Paul. É bom conhecer vocês. Você também. Andrew, na minha opinião e dependendo da sua interpretação, todos nós estrangeiros podem ser tanto heart-breaking e hopeful, certo? Viu. É exatamente isso. É muito bom. É muito bom. E muito bom. É algo que eu senti que se pudesse me mover a maneira como é que eu fiz, eu estava muito animado para que possa poder elicit essa resposta para uma audiência. É isso que mamãe e dad? Sim. Eles morreram Just before I was 12 I'm trying to write about them at the moment How's it going? Strangely Hi Hi Was it immediately clear for this The only way for you to make this film Was to change the leads to men? Definitely For me it made no sense to do it To be about a man and a woman And it's not also that I only want to tell stories About queer characters But for this I was so interested About queerness in relationship to family And how growing up at a certain time For him being gay Within his family Had an enormous impact on how he Deals with his romantic life And so coming up with this novel Reading this novel and being like Oh I can set it in this sort of Strange dreamscape of a movie Was really really exciting to me Our boys back home Our son Look at you You were just a boy And now you're not Andrew will model your character After his own mom Right In your conversations with him How did you build your character? We talked about the fact That she definitely was a You know a mother who Everything that their child Experienced and did Was somehow Related back to her So she had like an ownership over him Which was probably quite suffocating In a way I sort of recognised that And was able to understand How someone could You were just a boy Feel that love could sometimes be Always very clear to me That I was playing a fictional character I never felt like I was playing anybody Who was like a real Always running away Do you remember? Sorry I never came in your room When you were crying It's funny It doesn't take much And the soundtrack is amazing A lot of the music was written Into the original script So he had really strong ideas About what music And when the music would play I mean in many ways I sort of saw The whole film As a pop song That it was dealing with Big themes Big emotions Love Loss Sex All of the things that actually pop music does And sort of tell a story with that in mind And I think pop music is so good for people Especially when they're young To sort of express and understand Big feelings and emotions And I sort of wanted to do the same thing with the movie You were always on my mind You were always on my mind I didn't want to come to the end of this story And it be sort of overly optimistic About everything And I didn't want it to be like Oh, okay You can sort through your problems And find love And that's the end of the story Because it's not the end of the story For anybody ever You And me Together Into the world Tem single novo da banda Tuiu Nas plataformas digitais Tuiu, você conhece? E dessa vez com a participação da cantora Lued Luna A música é Paisagem É, Paisagem também é o nome do álbum Que a banda lança em abril Vamos ficar de olho Mas agora a gente ouve juntos Que tal? Daqui a pouco a gente volta De repente no sussurro Me ouvi dizendo Que vontade de viver Tão tranquila essa paisagem Até parece uma miragem Nem preciso de coragem Pra ainda dar motivo pra ficar Tão tranquila essa paisagem Até parece uma miragem Nem preciso de coragem Pra ainda dar motivo pra ficar Nenhum motivo pra não ficar Tudo parece tão lindo Permaneço aqui Sentindo Não tenho melhor lugar pra ir Respiro fundo com o tempo Aqui do alto O tempo passa arrastado Metrópolis está de volta Vamos falar sobre a temporada Dos eventos culturais Aqui da cidade Que começou E começou Com a nona Mostra Internacional De Teatro de São Paulo São dez dias Pra assistir peças Discutir o fazer teatral E atualizar As novas linguagens Por isso a gente quer entender Essa programação Quer saber O que ver Tem que ver tudo, né? Mas a gente dá uns destaques Pra você Hoje no nosso estúdio O diretor artístico da Mostra É o Antônio Araújo Seja bem-vindo Que prazer falar com você Sobre a MIT Obrigado Ótimo poder, né? Mais uma vez Estar aqui com vocês Acho que o Metrópolis Acompanha aí Essa trajetória da MIT Desde o início Então Muito obrigado aí Por de novo De novo a gente poder aqui Falar do festival Vamos juntos e juntas E vamos comemorar também Essa MIT Que tá parruda Tá maior, né? A gente teve anos Difíceis E você traz aqui Novamente pra gente A MIT Fazendo o que quer fazer, né? Muitos espetáculos A gente tem um sentido simbólico Forte Essa edição De retomada mesmo Porque a gente teve, né? Os quatro anos aí De terror, né? De catástrofe, né? De Bolsonaro Mais pandemia Quer dizer Juntando tudo isso, né? Foi um período Um período duro E esta edição De fato Ela marca uma retomada Da mostra, assim Que bom A MIT costuma fazer Com que a gente Veja espetáculos Do mundo inteiro Que traz Espetáculos que trazem Novas narrativas pra gente Novos jeitos De fazer teatro De intersecção Entre teatro Música e dança E a gente vai ver isso Esse ano também E quebrando eixos, né? É, a gente tem uma perspectiva Esse ano Tem uma perspectiva Nós falamos internamente Essa ideia De tirar do centro Aquilo que costuma Estar no centro, né? Então, por exemplo Esse ano A gente tem Uma presença Forte De outras regiões Do mundo A África É um foco A Argentina É outro foco Temos Ásia Temos Oriente Médio Quer dizer Não que esse país Já não estivessem antes Mas agora Eles estão com uma presença Bastante sólida Dentro do trabalho, né? Ou, por exemplo O fato de Ter também No caso Da mostra brasileira De A gente tem Dois trabalhos De São Paulo Os outros trabalhos São do restante Do país Principalmente do Nordeste Então Também tirar um pouco São Paulo do centro São Paulo é mais O anfitrião Que recebe Do que, né? Tá no centro Da cena No protagonismo da cena Agora Quando isso acontece Que discussões Vêm à tona E por que Quebrar esse eixo Que discussões Que a gente traz A partir dessa Quebra até, né? Eu acho Que na perspectiva Da mostra desse ano Acho que a gente Tentou dar um passo Em relação A discussão Sobre as questões Coloniais Especificamente Da decolonialidade E isso aparece Como? Isso aparece Por exemplo Na discussão Sobre racismo Das lutas Antirracistas Na questão De gênero Na presença Trans No espetáculo Que é feito Com bailarinas Trans A questão Do PCD Também aparece Então Eu acho Que são A própria Questão Indígena Dos povos Originários Seja brasileiro Seja No caso Do espetáculo Argentino Andino Então Acho que tem Temas Que dialogam Com essa questão Da decolonial Por ângulos Diferentes Perspectivas Diferentes Bom A gente pode começar Dando um exemplo Um belo exemplo Que foi A abertura Da MIT Ontem Que traz um espetáculo De Gregory Macoma E é a primeira vez Que esse Grande artista Sul-africano Se apresenta Aqui no Brasil E além disso Com algo a mais Que é Ele está Se aposentando Dos palcos Então ele não vai Dançar mais Ele vai continuar Coreografando Mas ele não vai Dançar mais Então assim É uma das últimas Oportunidades De poder ver O Gregory E uma cama Em cena E ontem Na abertura Mas muita gente Veio dizer Ele é uma entidade Quase É uma presença E uma força No palco Que é incrível Então eu acho Que realmente Ainda que o espetáculo Não fosse bom Mas é ótimo Só pela presença Do Gregory Uma cama Em cena Eu acho que já seria Fundamental E ver o trabalho Agora quanta gente Em cena Nesse espetáculo É Você tem Você tem O coro Dos cantores E bailarinos africanos Você tem o próprio Gregory E você tem Um coro branco Que na verdade Composto por 18 pessoas Que na verdade Tem a ver Com essa discussão Do espetáculo Ele parte Do tema Do apartheid Desse trauma Do apartheid E ele materializa Isso em cena Justamente Por esses dois coros Então você tem Esse coro preto O coro branco Que hora Se embatem Hora dialogam Ou seja Essa tensão Entre brancos E pretos Ali na cena Ela está o tempo inteiro Ele não pacifica nada Mas ao mesmo tempo Essa discussão Ela aparece Ela é desenvolvida E de uma maneira Que eu acho muito interessante Não discursiva Sabe Esse não dedo na cara Falando as coisas Mas por A forma Como ele consegue Ir colocando Essas questões Da luta Antirracista A música Também Ajuda A música De Tutuca Cibice Isso É impressionante O trabalho musical Porque Ele também Ele vai construindo Uma dramaturgia Passando por Essas referências Então desde A música Tradicional Sul-africana Com por exemplo O gospel O celular É um diretor Do espetáculo Minha gente Diretor Da MIT Está todo mundo Ligando para ele Mas ele está No Metrópolis Agora Porém Hein Totó Está tudo bem O que eu acho Interessante Nesse espetáculo Em outros espetáculos E do artista Também em foco Que a gente já pode entrar Que é um artista Sul-coreano É que a gente Tem um discurso Tem os temas Abordados Mas a questão estética Também As inovações estéticas Isso também É muito importante Vamos falar Do artista Em foco Jarracu Jarracu Então Jarracu Primeiro que Para a gente É uma conquista Porque a gente já tentou Trazer o Jarracu Várias vezes Nas myths anteriores A gente nunca conseguiu Agenda Problemas e tal Só que dessa vez Com o bônus De ter trazido A trilogia Então a gente Pegou os três trabalhos Que compõem O que eles chamam De trilogia Amatia Que seria A falha Trágica Em grego E a gente pega Esta Esses três trabalhos Eles são independentes Só não é que Obrigatório Assistir os três espetáculos Seria ótimo Assistir os três Mas eles são autônomos E ele fala Isso é interessante Ele fala De uma outra perspectiva Dessa questão decolonial Ou seja Aqui a gente Está falando De um imperialismo Linguístico Ou imperialismo Cultural Especialmente Norte-americano A gente está falando De Oriente e Ocidente Oriente Exatamente Oriente e Ocidente Então Se for dar um exemplo Só de um espetáculo Da trilogia Um espetáculo bem bacana Chamado Lowling and Rolling E é fundamental Deixar o título em inglês Por quê? Porque é um espetáculo Que fala Da dificuldade Que os asiáticos Têm Em pronunciar A letra R Do inglês Radio Rolling Em geral Em geral Os asiáticos falam L Ao invés de R Então Por isso Ao invés de falar Rolling Fala Lolin Ao invés de Radio Fala Ládio Leidio E aí O que o trabalho faz? O trabalho mostra Uma cirurgia Que passou a ser feita Na Coreia do Sul Onde É uma cirurgia Na ponta da língua Para que eles possam Falar Para que eles possam Falar o R Do inglês Gente Olha essas discussões Ah, mas deixa eu trazer Também para o Brasil Com o solo Preta Rainha Da Vilemara Barros É um solo Autobiográfico E é maravilhoso Que ela possa estar No palco Celebrando essa carreira E ao mesmo tempo Também Trazendo nesse mesmo palco Um pouco de toda A trajetória dela Né? Estamos aqui no final Mas eu queria falar Sobre ela Não Vilemara está comemorando Agora os 50 anos De trajetória Então assim Aí foi uma escolha De tê-la como A nossa artista brasileira Em foco Né? E é uma possibilidade Tanto que Vão ter entrevistas Vão ter atividades Em torno dela Mas a possibilidade De ver esse último trabalho Que é o Preta Rainha Né? Onde também No trabalho Ela faz um balanço Aí dessa Trajetória dela A relação com a dança Né? Alguém que vem Do balé clássico E aí vai Né? Indo para Para o contemporâneo Sim E que muitas vezes Nesse começo Tem que esquecer É uma imposição Né? Tem que esquecer Quem se é Né? Para conseguir entrar Nesse sistema E agora ela conseguir Fazer com tudo isso Acontecer no palco Queremos ver tudo Queremos ver tudo Então está todo mundo Convidado para a mostra É até dia 10 Essas poucas dicas aqui É para você se inspirar E olhar a programação Muito obrigada Pela sua presença Foi um prazer Tê-lo aqui Obrigado por vocês Sempre bom Sempre bom Agora É bom também A gente aproveitar A sua presença aqui Para falar do Teatro da Vertigem É uma companhia Que a gente acompanha Há muito tempo Mais de 30 anos E tem financiamento coletivo Para que a gente Ajude essa companhia A resistir É isso? Dá esse recado Rapidamente para a gente É assim A gente na verdade Lançou uma campanha Porque a gente está Com problema Com dívidas Com a possibilidade De perder a sede Do grupo E todo o acervo Então a gente fez A gente está em campanha Nesse momento Para justamente Poder tentar arrecadar Para evitar Que a gente perca a sede Então Enfim Se vocês puderem Contribuir Acho que para a gente É muito importante Quem está vendo aqui Está vendo a matéria A gente tem Se vocês pegarem O Teatro da Vertigem O teatro da vertigem.com.br Lá tem todas as informações Para quem puder Fazer essa doação Para o grupo E agradeço Já desde já Viva o teatro Tem A gente Estamos de olho Muito obrigada Toto Obrigado Até já Vamos nos cruzar Nessa programação Né Cunha Júnior? Com certeza Obrigado Tó Obrigado Cunha Sucesso para a mente sempre Obrigadíssimo Tem mais dicas de peças Porque começa amanhã A mostra farofa Do processo Que apresenta trabalhos Que ainda estão Em construção artística Bem legal e diferente Além de peças Apresentadas recentemente É uma oportunidade Do público Acompanhar Como nasce Uma obra cênica Que tal aí hein? As informações Estão no site do festival Vamos para o intervalo Com o espetáculo Do coletivo Ocutá Apresentado no ano passado Que está na programação Da farofa E nós voltamos daqui a pouco Você adora questionar Minha inteligência Meu bom senso Só para me desequilibrar Eu segurei a cola Desse casamento Por todos esses anos E você nunca Nunca fez nada pela gente Marta eu olho para você E eu não vejo futuro Eu olho para você Eu vejo futuro Sendo estilhaçado Pela realidade Você se sente frustrado Por não conseguir mais me amar Você não sabe de onde vem Sua culpa E não sabe partir E está acontecendo agora Na Arena Hall Em BH Belo Horizonte O primeiro show Da turnê de despedida Do Sepultura A banda de trash metal Mais popular do Brasil E que está Há 40 anos na estrada São shows Que vão percorrer Diversas cidades do Brasil Também América Latina E Estados Unidos O que os fãs Não esperavam É que há poucos dias Do início da turnê O baterista Eloy Casagrande Que está na banda Desde 2011 Decidiu abandonar o barco Sufoco hein Didi Nossa Pois é Bom o Eloy comunicou A banda E os empresários Que ele vai seguir Carreira Num novo projeto Ele vai ser substituído Pelo baterista Grayson Neclusman Nessa turnê De despedida Dos palcos Fortes emoções Para os fãs E para Andréas Kisser Derek Green E Paulo Xisto Jr A gente deseja Boa sorte a todos Uma boa turnê De despedida Então Vamos aumentar o som Para curtir Sepultura Acho que vou até Soltar o cabelo Vem Vem Petrópolis chegando ao fim, obrigada pela companhia, gente. Olha, na segunda-feira nós estamos de volta às 7h10 da noite. Beijo, até lá. Beijo. Cultura e entretenimento? Pronto! Você está no lugar certo? Metrópolis programa. Agora segue a gente, clique no sininho, dá um like e aí você fica por dentro de todas as novidades. Estou te esperando. Tchau.